viagem de carro do nordeste para goiânia entrando na via de acesso a br060 passando em brasília alô pessoal sejam bem vindos meu nome é cleiton rocha este é o canal cleiton na br se você é novo por aqui já peço que você se inscreva no canal deixe seu like deixe seu comentário compartilhe o vídeo pois é pessoal e hoje nós vamos mostrar aqui na série traduzindo gps mais uma parte aqui da passagem por brasília indo o sentido goiânia nós vamos mostrar a saída da via épia que antes era br020 para acessar a epnb que vai se transformar em br060 só para lembrar para vocês que no final do vídeo na tela final nós teremos o link para você acessar o próximo vídeo a continuação deste vídeo na descrição e no comentário fixado então sem demora vamos para o vídeo e aqui eu estou vim para mostrar vocês a estrada parque indústria abastecimento essa estrada aqui para quem vem da região nordeste da bahia acaba passando por aqui quem segue direto se você seguir direto nessa via direto aqui ela vai se transformar na br040 para acessar são paulo belo horizonte né essa via direta que ela vai levar vocês a valparaíso santa maria df né dentro de santa maria valparaíso logo depois já dentro do goiás é bom paraíso e logo depois lusiana cristalina logo mais à frente a divisa da bahia do goiás com minas gerais eu vou mostrar para vocês aqui agora o acesso à goiânia né o acesso quem vai para goiânia e já tô chegando aqui no final e olha a placa aí ó núcleo bandeira núcleo bandeira de salombaia goiânia dá para entrar lá pela frente também eu prefiro entrar logo por aqui porque dependente como tiver o trânsito é o trânsito é meio complicado ali na frente para você conseguir entrar a gente já vai entrar por aqui por essa via de 60 km por hora nós vamos agora deixar a br perdão a epia né que é que vai se transformar logo mais à frente em br040 e vamos acessar agora a epnb estrada parque núcleo bandeirante se você seguir ela sem sair daqui momento nenhum você vai parar lá dentro de goiânia você vai cortar goiânia você vai parar dentro de goiânia não tem erro não tem erro mesmo olha só tá vendo aqui os carros estão indo lá na frente do lado esquerdo eles continuam seguindo são paulo sentindo são paulo nós estamos aqui nessa via marginal vamos ser colocados ali na estrada parque núcleo bandeirante que alguns quilômetros à frente ainda aqui dentro do Distrito Federal ali na autora de você passa a se chamar br060 dica de quem mora aqui dependendo do horário que vocês passarem aqui se for no final da tarde prepara para o engarrafamento tanto para a gente que tá pegando a direita aqui comprar quem tá aí na esquerda quem tá indo ali pela esquerda sentido 040 se pegar isso aqui no final da tarde é um dos maiores engarrafamentos do DF prontinho agora a gente já tá sendo direcionado aqui para sentido goiânia já vou pedir a você que estão inscrito no canal já se inscreve no canal deixe seu like para fortalecer ó gente cuidado com os pardais tá o pardalzinho aqui ó o radar né aqui tipo de pardal cuidado com o radarzinho aqui que não é brincadeira não viu meu povo ó essa via aqui você vai passar por núcleo bandeirante que é para onde nós estamos agora depois nós vamos passar por Taguatinga Samambaia e logo depois a br060 inclusive tem um vídeo vai ser a continuação desse trecho aqui que é já na saída lá em Samambaia eu vou colocar para vocês no card aqui e vai estar lá na tela final também tá bom para vocês poderem acompanhar esses vídeos aqui vão ser vídeos extras mas é um conteúdo que vale a pena é da série traduzindo GPS por que traduzindo GPS essas aqui são vias que são conhecidamente né nas rotas do GPS vou colocar vocês para passar por aqui só as melhores vias também mais rápidas né porém uma coisa você vê lá no GPS outra coisa você vê aqui no ao vivo né antecipar para vocês um pouquinho aqui do trecho olha aí tá vendo agora são 4 horas e 5 minutos na tarde e o trânsito já começa a ficar um pouquinho mais pesado certinho minha gente então só para traduzir para vocês ficou nessa via direto aqui direto 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 para os próximos aí deixa eu ver aqui 200 quilômetros vocês vão estar dentro de Goiânia não precisa sair dela de jeito nenhum não precisa nem descer do carro se quiser as únicas coisas que vocês vão encontrar é asfalto e praça de pedágio tem dois pedágio daqui para Goiânia tá um logo mais à frente entre as cidades de Abadiânia de Alexânia e Abadiânia e outros mais e outro mais à frente próxima entrada de Goianápolis já chegando lá em Goiânia paga dois pedágios condições da rodovia ela tá com muito remendo porém a assistência da concessionária é muito boa tá mas tomem bastante cuidado aí com as com as curvas coisas principalmente é uma rodovia que realmente chama você pede para meter o pé mesmo mas resistam resistam resista porque a fiscalização de excesso de velocidade é muito ativa nessa região então a chance de você tomar uma multa por excesso de velocidade se você abusar é muito grande tá eu vou dar um abraço aí pra todo mundo aí que gosta das das vezes né que gosta das rodovias gosta de viagem um abraço especial aí pra turma aí dos gardenas dos gardenas da BR pessoal da terapia da BR da pista é nossa toda toda essa turma aí todos os amigos estradeiros aí abraço para todo mundo aí pessoal vou encerrando por aqui então logo mais à frente aí é o riacho estamos passando aqui agora no setor placa das placa das bicicletas é esse mesmo eu quero agradecer a todos vocês ficaram comigo até aqui mais uma vez aí que você se inscreve no canal deixa os likes deixa o like acompanha os outros vídeos também que nós temos aqui no canal tem um conteúdo muito importante com dicas sobre direção responsável nas estradas dicas de segurança tem muito conteúdo legal aqui não só de viagem tem algumas viagens também que a gente fez que a gente postou uns vídeos lá então se você quiser passar lá para dar aquela conferida é isso aí eu agradeço a todos vocês ficaram até aqui e a gente se vê nesses outros vídeos muito obrigado e até a próxima